Falaram assim, deputado, o senhor tem feito muito pelo Pará. Gostaria que o senhor fizesse um projeto de inclusão social para a população LGBT, com custos profissionalizantes e um micro-ônibus ambulante para defender a população. Por isso, para esse tipo de... Ah, tem maior carinho, maior respeito. Poxa vida, o meu trio elétrico já perdeu as contas de quantas vezes saiu gratuitamente para ir animar as festas do movimento LGBT lá em Marudá. Inclusive, fui para o meio lá do movimento LGBT, me meti lá no meio e tal, dancei. Tenho a minha amiga Beatriz, a Beatriz é uma menina muito forte, uma transgênero, e a Beatriz, ela é agora membro do Partido Solidariedade, estava há mais de 15 anos no PSDB do governador, deixou o PSDB. Veja só, uma coisa é um partido que tem como líder um governador de um Estado que tem uma caneta pesada. Outra coisa é fazer parte de um partido que tem 14 deputados e só tem eu. Mas ela deixou o PSDB bem com a gente e nós já estamos delineando uma série de projetos para fortalecer o movimento LGBT cada vez mais. Já houveram várias conquistas. É importante dizer às minhas irmãs e aos meus irmãos, às lésbicas, aos gays, aos transgêneros, às drag queens, a todo o pessoal do movimento, que eu tenho projetos importantíssimos protocolados em tramitação da Câmara dos Deputados que defende os direitos em favor do movimento gay e do movimento LGBT em todo o território nacional.